A nossa vida é uma só. E essa vida é tão curta, ela é como uma nuvem, sabe? Uma nuvem que tá ali linda, maravilhosa, de repente ela passa e acaba. Então essa vida é muito curta, a nossa vida é muito curta, ela é uma só. Então por que você vai passar a sua preciosa vida, você fazendo algo que você não gosta, fazendo uma coisa que desprende tanta energia de você e te deixa angustiada? Por que isso? Então se é pra viver, então viva da melhor maneira que for possível. Pra que você ficar no emprego, que eu já fui pra um emprego, eu trabalhei três anos em um lugar, que só em pensar em ir pro trabalho um dia, antes de ir pro trabalho eu ficava passando mal. Fiquei três anos lá, porque era carteira assinada, com medo da insegurança, com medo de perder a segurança da carteira assinada. Passei três anos, quando eu não aguentei mais, eu saí de lá. E foi aí que eu abri meu negócio de frangoçado. Então se você foi mandado embora, tenha certeza que isso não é um fracasso, não é uma derrota na tua vida. Quem sabe não é a oportunidade de você virar um empresário, dono do seu negócio, ser seu próprio chefe, seu próprio patrão. Quem sabe não é a oportunidade de você saber realmente qual é o seu potencial e você receber de acordo com o que você trabalhar, de acordo com as suas habilidades. Entendeu? Então, vou falar pra você, viva a sua vida da melhor maneira possível. Desista das coisas que te faz mal. Desista de ficar parada. Você consegue, claro que você pode, independente de você estar sozinha ou acompanhada. Porque às vezes a gente fala assim, eu não posso fazer nada porque me abandonaram. Eu não posso fazer nada porque tô sozinha, porque não tenho dinheiro. Para de se fazer de vítima, tá? Porque a vida tá cheia de vítimas. A vida tá cheia de pessoas chorando todo dia. Você liga o jornal, você vai ver só tristeza, choro, choro, choro. Seja diferente. Seja diferente. Olha, se eu for aqui contar os meus problemas, tudo que eu passei, isso seria um canal de lamentações. Sabe, lamentações? Tem um livro da Bíblia que chama Lamentações. Eu só choro. Eu faria um canal de lamentações porque história de choro, de triste, eu tenho de sobra. Uma vez, um dia que você nunca vai me ver aqui chorando ou me lamentando da minha vida. Nunca vai me ver, eu se lamentando. Você vai me ver aqui no meu canal te estimulando a se levantar. Te estimulando a pegar essas pedras que jogaram em você. Essas dificuldades que vieram sobre você. Usa ela como degraus pra sua vida. Sabe os momentos difíceis que você tá passando hoje? Esses momentos fazem parte da sua vida. Esse momento é importante. Receba esse momento como parte importante da sua vida. Porque amanhã você vai lembrar desse momento. E você vai valorizar o tempo de alegrias porque você passou pelo tempo de tristezas. Você vai valorizar os sorrisos porque você passou pelas lágrimas. Porque só entende o que é sorriso quem já chorou. Só entende o que é se sentir saudável quem já passou pela doença. Só entende o que é andar quem já parou de andar. Então, esse momento que você tá passando hoje, esse momento é importante. Você precisa valorizar ele. Então, se você não tem ajuda de ninguém, se você não tem condições pra nada, nem que você precise pegar um dinheiro emprestado pra investir em uma caixa de empim, coloca na esquina e você vai vender aquela caixa de empim. E daquela caixa de empim, você vai pegar o dinheiro e vai comprar outra. Aí vai ter duas caixas de empim. Daquelas duas, você vai vender e vai comprar mais duas. E assim você vai crescendo, 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 crescendo. Até você virar um grande empresário, uma grande empresária. Então, não... Eu termino esse vídeo falando isso pra você. Não existe fracasso. Foca isso na sua mente. Qualquer adversidade, qualquer coisa que sobrevinha sobre a sua vida, não veja como fracasso. Ok? Não existe fracasso. Mas como que não existe fracasso, Priscila? Isso. Não existe fracasso. O que existe é resultado diferente do esperado. Você simplesmente teve um resultado diferente do que você esperava. E esse resultado pode trazer coisas melhores pra você do que você esperava. Ok? Você pode, você é uma vencedora.